apresentar, porque a gente fica conversando e me distrai, então estamos gravando então hoje nós estamos no oitavo encontro de história visual a nossa convidada Érica Gomes Daniel apresentando a sua pesquisa de pós-doutorado Érica é historiadora, formada pela UF, mas com mestrado e doutorado pela UFRJ ela vem trabalhando já com os Estados Unidos desde a época da sua monografia, já produziu vídeos pequenos filmes e uma belíssima tese de doutorado que virou livro sobre a publicidade quando a guerra é um negócio depois, Érica, a gente quando você tiver um tempinho, você bota ali o título do livro e aí eu acho que é legal esse livro é um livro que traz uma pesquisa super original e Érica além disso é professora da rede pública de ensino e a sua pesquisa como pós-doutorado fazendo pós-doutorado no programa de pós-graduação da UF ela trouxe para a gente esse tema da eugenia o tema da questão da, que é aquilo que a gente estava conversando antes de como essa racialização nos Estados Unidos ela está ligada justamente a uma perspectiva científica e aí eu acho que eu não vou adiantar a discussão da Érica mas quando ela propôs o trabalho eu falei assim vamos valorizar as imagens então acho que na medida que a gente foi conversando e tal ela foi também aprofundando a pesquisa dela com as imagens e eu agradeço muito Érica a sua disponibilidade a Érica também tem criança em casa a gente está vendo pelo fundo o Alec o Arthur e eu tenho muito carinho pela Érica que Érica foi uma das minhas primeiras porcistas de iniciação científica também trabalhando com as revistas ilustradas eu acho que boa parte dessa reflexão dela vem desse exercício de fazer história desde a sua graduação então Érica eu passo a palavra para você agradeço a todos e todas que estão contribuindo peço que enquanto a Érica estiver apresentando vocês fechem as câmeras para evitar a sobrecarga tá para a gente poder ela vai passar umas imagens e às vezes fica bastante pesado aí depois na hora do debate pode pode abrir tá bom Érica passo a palavra para você agradecendo mais uma vez a sua participação eu também vou desligar meu microfone e vou deixar minha câmera aberta caso você precise falar comigo alguma coisa vou precisar vamos lá posso compartilhar daqui a pouquinho espera um pouquinho boa noite a todos primeiramente queria agradecer o convite da professora Ana Maria Mauade no qual é sempre um prazer estar junto na verdade a minha caminhada na área de história começou com ela Ana foi minha professora no primeiro semestre do curso de graduação na UF e dali a gente começou uma caminhada que se estende até hoje eu fui bolsista dela e depois essa trajetória ela me acompanhou desde o mestrado até o doutorado como a Ana falou do livro do doutorado e na verdade são assuntos que a gente vai ver que no final pelo menos esse é o meu objetivo que eles se encontrem que o produto que for gerado desse pós-doutoramento seja um encontro com o produto que foi gerado no doutorado na verdade no slide eu vou mostrar depois pra vocês a capa nova essa aqui é a edição antiga do livro ela foi esgotada porque a editora Primas também meu contrato com elas fechou e aí agora esse ano eu fiz um acordo com a Amazon então saiu uma versão digital mas também é possível comprar solicitar a versão impressa eu vou começar a apresentação dos slides pra gente tentar ganhar tempo né então vou colocar pra vocês aí e vou tentar seguir um roteiro que facilite essa apresentação pra que a gente possa ter um bom debate no final vocês estão conseguindo visualizar? eu tô tá sim acho que tá sim tá tá sim tá ótimo eu vou dar segmento aqui né ao slide tá bom? então gente eu preparei um roteiro da apresentação e eu vou pedir que vocês tenham bastante paciência comigo porque se trata de um projeto de pós-doutoramento onde a gente tá tentando levantar questões em relação a esse campo fotográfico né e eu tô retomando com Ana esse debate devido a pandemia a gente teve uma separação né como todas então eu vou pedir um pouquinho de paciência nessa explanação inicial que eu vou ter que fazer porque até pra chegar ao tema e aí eu tô já apresentando um pouquinho o tópico 1 que é a apresentação da pesquisa como eu falei eu quero mostrar pra vocês como é que eu pensei o tema tá e sobretudo a maior dificuldade que muitas das vezes é você chegar nesse emaranhado de siglas e de códigos e de associações que é estudar um movimento dentro dos Estados Unidos já tinha vivenciado isso quando eu fui estudar o Office Coordinator né onde eu tive que fazer uns gráficos imensos porque aquela agência tinha milhões de associados e desdobramentos de departamentos e o mesmo aconteceu com o movimento eugênico quando eu falei gente eu quero estudar o movimento eugênico eu comecei a me deparar que né eu ia ter esse mesmo emaranhado então eu vou pedir um pouquinho dessa paciência essa colaboração pra gente acompanhar esse roteiro aonde eu vou estar apresentando a pesquisa a história do movimento eugênico e tentando seguir uma linha que possa mostrar a vocês na medida do possível esse emaranhado aqui é só a capa nova do livro do doutorado quem quiser checar tá lá na Amazon tá tanto na versão digital quanto na versão impressa então vamos iniciar aí o tema do pós-doutoramento bom iniciando as primeiras pesquisas do movimento eugenista nos Estados Unidos logo me deparei com informações que demonstravam que grandes magnatas e suas fortunas estavam associadas ao movimento eugenista como eu tinha estudado né essa participação dos grandes magnatas e das fortunas junto com o Estado americano no meu no meu doutorado pra entender esse movimento dentro da Segunda Guerra Mundial como é que foi essa associação público-privada que deu ali né um reforço para o movimento da guerra eu queria permanecer estudando essas grandes fortunas esses grandes magnatas mas dentro do tema da eugenia e até então eu não sabia se eu ia conseguir encontrar né isso se eles estavam tão envolvidos quanto eu supunha mas que eu ainda não tinha certeza então eu na verdade nessa pesquisa inicial eu comecei a procurar num arquivo que foi criado no ano 2000 chamado Eugênio Archives e dentro desse desse arquivo que é um arquivo online né tá disponibilizado online eu encontrei os chamados concursos Better Babies e Better Families e as fotografias que foram geradas a partir desses concursos é um pouquinho sobre esses concursos e a divulgação nele dos ideais eugênicos e ao mesmo tempo a participação dessas grandes fortunas americanas né e de homens proeminentes né da sociedade americana seja no campo intelectual quanto no campo privado e econômico que a gente vai falar um pouquinho ao longo da aula de hoje bom a minha justificativa pra pesquisa ela veio quando eu encontrei esse arquivo mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando muito numa frase que eu encontrei depois num arquivo também de Eugenia é do Canadá e que eles falavam o seguinte né a frase inicial e que eles fazem esse arquivo como uma ideia de fazer uma memória desse movimento né era a ideia de que tipo de pessoas deveriam existir né essa é a pergunta do arquivo né e essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que ter em mente pra gente poder dialogar na aula de hoje né que tipo de pessoas deveriam existir a pergunta presente na capa do arquivo canadense é transformou uma indagação pra minha pesquisa né e acompanhou na verdade o homem e sua jornada sobre a terra para a realização da minha análise eu me debrucei sobre os anos iniciais né do século XX aonde o movimento eugênico vai começar a ganhar força nos Estados Unidos mas antes da gente entender o movimento eugênico americano a gente precisa entender o que é eugenia né e como é que ela surgiu bom o termo eugenia remete ao conceito de bem nascido né e ele vai ser cunhado por um pesquisador inglês chamado Francis Galton Galton ele defendia a ideia de que o meio ambiente era responsável pelos traços ou características físicas comportamentais e intelectuais do conjunto populacional para ele as características ou traços originavam-se de disposições biológicas internas e se distribuíam na sociedade por meio da reprodução nos Estados Unidos no início do século XX as ideias de Galton vão ganhar força sobretudo na figura de um biólogo chamado Charles Davenport a gente vai falar bastante do Davenport que é o homem da eugenia nos Estados Unidos ele vai se aproximar do Francis Galton só fazendo uma ressalva que o Francis Galton era primo né de Mendel e que ele vai nessa aproximação conhecer mais sobre essa teoria da eugenia nos Estados Unidos no começo do século XX se desenvolveu a teoria eugenista negativa que aliou as teorias eugênicas europeias ao racismo e que promoveu a eliminação de futuras gerações de incapazes que eram quem né os doentes indivíduos de raças indesejadas e pessoas empobrecidas ao longo da aula a gente vai ver que o número de pessoas que eram consideradas incapazes ou não desejáveis só aumentou vai ser importante também mais à frente a gente entender a diferença entre o que seria a eugenia positiva e o que seria a eugenia negativa tá tem um historiador americano chamado Paul Lombardo que ele vai se dedicar muito ao estudo dessa eugenia chamada de positiva e por que que ele vai dizer isso ele vai dizer que é importante a gente estar atento para olhar os mecanismos usados pelos defensores da eugenia mas sobretudo pela eugenia positiva porque segundo ele o lado mais sombrio e mais negativo da eugenia já teria sido mais explorado em trabalhos pelos historiadores e que lado seria esse o lado do estudo das leis de esterilização das leis que vão proibir o casamento interracial ou até mesmo o casamento entre considerados incapazes e aqueles que eram considerados superiores brancos e a própria lei de imigração de 1924 pregando ali as restrições dentro dos Estados Unidos então houve uma produção historiográfica maior em relação ao que seria isso considerado de eugenia negativa então é importante a gente saber essa pontuação essa diferenciação eugenia negativa seria essa eugenia ligada a práticas ligadas a eutanásia esterilização casamentos forçados ou impedidos e a eugenia positiva que é um pouco que a gente vai falar mais à frente nos concursos é essa eugenia mais mesclada com a ideia de melhoramento mas como um bem para a sociedade bom dentro dos Estados Unidos quando a ideia eugenista ela começa a percorrer a sociedade ela já estava muito impregnada no meio intelectual então ela não é um fenômeno a par ela é um fenômeno que tem esse diálogo entre o que está acontecendo no meio social e no meio intelectual porque a gente tem por exemplo na década de 1920 em muitos estados americanos a política de saúde pública influenciada pelos defensores de práticas eugênicas como por exemplo a gente vai ter o Madison Grant que é um famoso eugenista que escreveu aí não sei se vocês vão conseguir visualizar no slide um livro famoso que defende a supremacia racial e o Madison ele vai influenciar muito esse discurso eugênico por exemplo um dos maiores historiadores que vão fazer um compilamento do que foi o movimento eugênico nos Estados Unidos é o Ed Blake ele vai escrever um livro famoso chamado A Guerra Contra os Fracos nesse livro ele vai dizer o seguinte as doutrinas da pureza e da supremacia raciais defendidas pelos eugenistas pioneiros americanos não eram resultados de divagações desconexas de homens ignorantes ou primitivos eram os ideais muito bem elaborados de algumas das figuras públicas mais cultas e respeitadas da nação cada uma delas um especialista em seu campo científico ou cultural cada uma delas reverenciadas por sua erudição então os homens que vão propagar dentro da academia dentro dos institutos biológicos da onde vai surgir o Charles Devenport eram homens que tinham um respaldo pela questão acadêmica e esse respaldo vai fortificar mais à frente as teorias eugênicas para grupos digamos menos intelectualizados eu dei um título aqui que eu tirei de um artigo do New York Times que ele intitula o artigo chamado Quando o racismo era a ciência então nos anos 20 nos anos 10 no início do século o racismo era uma ciência e não precisava muito mais que isso para a gente promover essa separação e essa exclusão dentro de uma sociedade americana extremamente em transformação aí a gente tem que estar pensando um pouco nesse contexto de uma sociedade que está saindo de um meio rural e começando a se industrializar e como que essas ligações vão ser cristalizadas depois nos concursos bom a pesquisa ela basicamente vai visar elucidar os caminhos traçados por esse movimento eugenista e sobretudo como é que eles vão utilizar concursos que a princípio eram feitos para se promover a saúde pública como instrumentos de promoção do ideal de perfeição proposto pela teoria eugenista bom como eu falei não dá para falar de eugenia sem falar dos seus financiadores e do seu grande nome nos Estados Unidos quem quiser estudar esse movimento vai ter que passar por ele o Charles Evenport ele promoveu na verdade a grande cruzada eugênica nos Estados Unidos ele tinha características próprias ele tinha uma concepção de que as ideias de miscigenação racial e essas ideias eram perigosas para a sociedade as diferenças de grupos étnicos eram uma questão que a sociedade tinha que discutir e sobretudo se debruçar se quisesse a América ser grande se quisesse a América se diferenciar então ele começa em estudos com plantas e com animais mas rapidamente ao se aproximar do Galton ele vai ampliar o seu escopo o seu objetivo para a ideia de se estudar o humano bom mas tudo isso era necessário para que as ideias do Evenport fossem postas em prática ele tinha alguns objetivos que determinavam um gasto financeiro muito grande ele queria implementar um escritório que coletasse dados de famílias americanas e que visualizasse essa questão em relação as diferenças tanto raciais quanto mentais quanto psíquicas e ele vai se aproximar de alguns magnatas então aí a gente está chegando naquele ponto dos financiadores da eugenia bom para divulgar e para implantar as ideias eugênicas na sociedade ele vai se aproximar sobretudo inicialmente do Carnegie do Andrew Carnegie um grande magnata americano que vai ser responsável pela criação do Instituto Carnegie em 1902 esse instituto depois ele vai ser incorporado ao governo mas ele vai se tornar o símbolo da união do capital do aço e do poder político e a partir dessa união vai surgir o primeiro instituto onde o Evenport vai começar a agir em prol da eugenia que vai ser a estação biológica experimental em Cold Spring Harbor dessa estação e do que restou dela essa casa existe até hoje foram coletados os documentos que a gente vai trabalhar aqui e que fizeram com que fosse possível a criação do Eugênio Archives com o objetivo de estudar a evolução humana esse instituto teve um custo de 32 mil dólares e esse dinheiro veio de quem? Veio do Carnegie futuramente ele vai ampliar esse estudo na estação biológica para a criação de um instituto de pesquisa eugênica que é o chamado ERO para que pudesse existir esse estudo onde basicamente ele queria estudar a existência de possibilidade de se transformar a raça e se excluir pessoas ele vai contar com a ajuda do financiamento da mulher do Herriman ela vai dar uma grande quantia em dinheiro para esse empreendimento do Davenport e graças a ela vai ser criada a sede da Eugenics Records Office cabia a ERO para vocês terem uma ideia da importância desse escritório coletar e registrar a herança genética de todos os norte-americanos buscando selecionar os desejáveis e os indesejáveis para Davenport o registro seria fundamental para conseguir estabelecer o que eles chamavam de pedigris das famílias com linhagens genéticas superiores cabe salientar que esse escritório usava em seus questionários testes da mesma nomenclatura e os meios usados para tabelar a vida animal tal procedimento podia ser facilmente colocado em prática porque as ideias eugênicas dentro dos Estados Unidos encontraram primeiramente eco no meio rural então o Davenport ele vai primeiramente se voltar a essa parcela da sociedade mais ligada ao âmbito rural que estava começando a fazer alguns experimentos ligados ao melhoramento do gado ligado a essa questão de melhoramento genético do seu rebanho e isso vai ser uma porta de entrada para que ele comece a falar se podemos melhorar a nossa produção podemos também melhorar enquanto ser humano aí a gente traça um panorama entre a ideia do Mendel e a ideia que vai ser cristalizada pela ABBA que é uma associação de membros ligados à área rural americana influenciados pelas ideias de Mendel como eu falei eles já vinham fazendo algumas pesquisas em relação à produtividade a partir daí a ideia vai ser usar essa associação a ABBA como aliada dos projetos eugênicos buscando ser um colaborador institucional capaz de fornecer trocas sobre as pesquisas realizadas em animais e que pudessem também ser aplicadas futuramente para o aperfeiçoamento das características humanas bom como é que a gente chega então nos concursos de bebês ora os concursos de bebês os melhores bebês os Battles Babies eles começaram a acontecer no início do século XX e sobretudo eles aconteciam nas feiras agrícolas estaduais daí a lidação com o meio rural nessas feiras agrícolas estaduais que eram eventos que faziam com que a maior parte da população participasse ou quisesse saber sobre esses eventos então é importante a gente ter essa dimensão eram eventos muito populares se fazia ali a seleção do melhor gado da melhor colheita das melhores questões ligadas às feiras agrícolas e com o passar do tempo foi idealizado um estudo para debater também a possibilidade de fazer concursos aonde você selecionasse não só o melhor gado mas também as melhores crianças muitos defensores acreditavam que os objetivos da eugenia positiva poderiam ser alcançados voluntariamente através de campanhas de educação os concursos de saúde do bebê em feiras agrícolas estaduais são exemplo de como foram muitas vezes sutis os meios utilizados para se promover as campanhas populares em favor da eugenia positiva já em relação aos objetivos a gente pode ver o que o discurso eugênico ele cai nas graças de parcelas da sociedade civil e do estado que acreditavam no cientificismo das práticas eugênicas então é muito importante também a gente ter isso em mente essa ideia do cientificismo eles praticavam o cientificismo e essas práticas não podiam nesse momento serem questionadas e a partir disso você cria esse arcabouço bom os concursos nas feiras agrícolas a ideia era realizar concursos relacionados principalmente a uma campanha que estava havendo dentro dos Estados Unidos de combate à mortalidade infantil então você tinha de um lado uma questão ligada sim à saúde pública que era importante a ideia da medição a ideia das crianças que morriam com várias doenças que poderiam ser evitadas então há ali um contexto de tentar olhar melhor para essa população mas que ao mesmo tempo vai ser digamos assim sofrer uma interseção do movimento eugênico na medida em que eles vão olhar para essas competições como um local possível de expor as suas ideias e de implantar as suas ideias nessas exposições de concursos de bebês nós vamos ter por exemplo a participação de crianças e de animais como eu falei e os jogadores eles analisavam o que? eles analisavam as habilidades físicas e intelectuais das crianças participantes né eram utilizados tabelas de desenvolvimento mas que eram tabelas que tinham sido desenvolvidas para julgar o gado né e o gado e as crianças eram mais ou menos pontuados da mesma forma em testes e eles eram premiados né bom os concursos better babies eles foram idealizados pela Mary Watts e pela Flores Cherbo né eles tiveram a sua estreia em 1908 na feira estadual de Lusiânia e depois eles se multiplicaram em vários estados né tendo expressiva cobertura na imprensa os concursos aconteciam concomitantemente e depois com a sua popularidade várias revistas vão se aproximando desses concursos e até mesmo patrocinando e promovendo esses concursos como vai ser o caso da revista Woman Health Opinion né eles vão patrocinar e vão sobretudo trabalhar com essa ideia de técnicas de cruzamento e melhoramento da raça né que poderiam ser usadas a todo momento para melhorar o comportamento humano bom é tô aqui tentando acelerar um pouquinho em 1914 a Woman Health afirmou que para vocês terem só uma dimensão da importância desses concursos foram realizados em todos os estados americanos exceto na Virgínia em New Hampshire e Utah e que mais de 100 mil crianças foram examinadas é no entanto né é bem interessante por exemplo o apontamento de uma das principais historiadoras americanas que estudou esse fenômeno na no estado de Indiana ela aponta né muito bem essa ideia da exclusão das crianças afro-americanas e aí a gente vem né pra dialogar com a questão racial né elas estavam fora né dos concursos né o que reforçava os padrões de segregação né e aí em Indiana e em todos os outros e que promoviam a ideia de que apenas bebês brancos poderiam atingir a perfeição e simbolizar o seu estado então aqui a gente vê bem claramente o marco da segregação bom a evolução desses concursos para concursos chamados de fairer families se deu por que motivo né por que que sairíamos de concursos que analisavam apenas bebês para concursos que vão analisar né agora toda a família né isso é uma já uma contribuição do nosso escritório do Devenport da estação experimental biológica né Devenport começa a olhar para esses concursos como eu disse eles não começam como um processo eugênico eles começam como uma ideia de saúde pública e de análise né de espectros ali relacionados à questão física e mental mas não necessariamente ali logo no seu início com esse cunho eugênico mas a partir de 1923 é o a gente já tem o primeiro concurso familiar né aonde eu consegui descobrir nas pesquisas uma carta né endereçada a uma das suas principais organizadoras a Watts o Devenport escreve para ela uma carta e ele diz o seguinte né é necessário que a gente comece a se preocupar e enfocar mais na hereditariedade das crianças e que tal componente deveria ser de um peso fundamental na hora da escolha do vencedor Devenport vai chamar a atenção de Watts dizendo o seguinte um vencedor do prêmio hoje como se trata de uma criança um bebê daqui a dois anos pode ser um epilético né ou daqui a dez anos ele pode se transformar em um ser que não seria né um ser considerado de perfeição então é preciso olhar mais para a linhagem e daí ele coloca na cabeça dela a ideia da ampliação de que era necessário olhar a família né e então ele fala tão importante vai ser surpreendentemente isso não pode ser ignorado né porque Better Baby se transformou em Fair Families a fim de impedir que crianças com herança hereditária defeituosa mentalmente ou socialmente nocivas pudessem ser as vencedoras os estudiosos contribuíram né e muito para que essa mudança de foco da saúde do desenvolvimento da criança fosse para algo mais abrangente para a história hereditária de acordo com os perfis eugênicos e seus princípios bom eu espero que vocês estejam vendo aí uma relação meio complicada isso de você falar e não ver as pessoas mas tudo bem os concursos Feper Family né a gente tem duas aqui duas fotografias né de um concurso na Geórgia e de um outro concurso que a gente não consegue precisar né as pessoas ali recebendo né já toda uma abordagem né antes mesmo do concurso acontecer então eram feitas reuniões explanações né do que que era um americano defeituoso de que que era um ser considerado nocivo então essas feiras elas se tornaram ambientes muito fáceis de divulgação né desses ideais de eugenia porque na verdade você tinha por exemplo um escritório né e chegou a se construir um teatro chamado de Mendefilter né e nesse Mendefilter as palestras eram gigantescas né para se mostrar a importância né do melhoramento da raça posteriormente ao término da primeira guerra mundial você passa a ter né aí é importante a gente pensar na instauração dos testes de QI né esses testes de QI também vão ser muito usados em concomitância às ideias do American Eugenics né por quê? porque na verdade eles vão elaborar questionários de avaliação esses questionários estão muito documentados no arquivo né você consegue chegar neles e perceber como é que eles tentavam ali né chegar em características físicas e intelectuais das famílias que eram avaliadas e o primeiro concurso ele vai acontecer em Kansas em 1920 né e a partir daí você vai ter já a inscrição de 20 famílias né e dessa forma os concursos de bebês eles deixam né de um lado esse peso e passam a ser carregados do peso do concurso das famílias né chamado peso da hereditariedade nessa fotografia a gente vê né alguns avaliadores né enfermeiras médicos mas também pessoas do escritório de Devenport né eles estavam já infiltrados nesses concursos e coletavam dados esses concursos eram importantíssimos eles vão fomentar esse concurso como fonte para coletar dados sobre a população né levava-se em consideração que a análise de adultos poderia ser mais facilmente incorrer em erros então até nisso eles se preocupavam que os adultos poderiam ser mentirosos diferente das crianças né então poderiam dizer não ninguém na minha família tem um histórico racial né ou tem esse histórico racial ou tem essa deficiência física ou mental então eles vão tentando criar mecanismos de filtragem para que possam realmente chegar aí né enfim as famílias mais puras dentro desse emaranhado a gente vai não pode também deixar de pelo menos mencionar né a participação da America Eugenic Society e da Heisser Bitterman que na verdade são organismos que vão dialogar né para a evolução da eugenia nos Estados Unidos a relação dos organizadores eugenistas ela vai ser importante porque de 1924 a 1926 né eles vão contar com verbas do Instituto Rockefeller dos Estimans né e vão se responsabilizar pelo patrocínio dos concursos né a a Race Betterment é uma associação criada pelo Kellogg's né o mesmo do Sucrilho né que era um eugenista famoso né e que vai na verdade através desse organismo criar vários encontros e também promover a euro né a capacidade do Devenport crescer enquanto pessoa responsabilizada pela eugenia nos Estados Unidos eles cristalizam a imagem do Devenport bom eu gosto muito dessa ideia do paralelismo né porque eu acho que ela mostra bem pra gente o que está sendo visualizado né dentro da sociedade no momento paralelismo entre a reprodução humana e animal né ou seja cabe ressaltar que a identificação de parcelas da sociedade norte-americana com os concursos caminhou lado a lado com o crescimento também de legislações que contribuíam direto ou indiretamente para a sustentação das práticas eugênicas então aqui a gente vai se deslocar um pouquinho né pra o terceiro ponto que é o ponto ligado às leis de eugenia né e como que esses concursos foram fundamentais pra que essas leis fossem sendo aprovadas nos Estados né as leis de esterilização compulsória né porque a partir do momento que você faz um paralelismo entre a reprodução humana e a reprodução animal né você é capaz de aceitar muitas das vezes que era realmente necessário se esterilizar pessoas que não iriam promover um bem para a sociedade e sobretudo fazer isso com a perspectiva de que estava fazendo um bem social também para esse incapaz porque era melhor ele não viver uma vida de sofrimento né então aí dentro desse escopo nós temos o Emigration Act né de 1924 que vai criar uma proibição né da entrada de asiáticos e vai limitar muito a entrada de alguns de alguns imigrantes nos Estados Unidos né esse medo da miscigenação e por outro lado você tem fortemente aí as leis de de esterilização sendo adotadas aqui nesse slide a gente vê um pouquinho dos prêmios né e das do que se ganhava por ser uma criança perfeita então você tinha lá a medalha né que comprovava que você tinha uma boa herança você recebia um certificado né que garantia que você podia né se casar porque você tinha físico e mentalmente né sido avaliado né você foi examinado então você tinha genes que iriam promover né um melhoramento racial né welfare of the race né então é não é simplesmente a gente é um fato como é que eu gostaria de dizer não é simplesmente é uma ideia é vinda é de fora né como uma uma concepção é ideológica mas ela encontra muito essa ideia na ideia de que o que haveria de errado com a perfeição né isso me incomoda muito quando eu tô estudando a eugenia porque o tempo inteiro essa frase fica na minha mente e isso eu quero discutir com vocês mais à frente por isso eu tô tentando acelerar um pouquinho né o que que é de errado com a perfeição e eu querer a perfeição né então é esse era o discurso que fez com que essas leis e esses concursos pudessem acontecer é na realidade é as uniões também né você vai ter leis que proibiam casamentos né e políticas públicas de cerceamento né a gente vai ver isso como uma cruzada é sem fim né que ganhou muita força nos anos 20 e que só vai ter um arrefecimento após o a grande depressão em 1929 até pela questão econômica os concursos tem aí uma questão de diminuição isso dá pra ver acompanhando e também a gente pode colocar a questão da proximidade né do crescimento do nazismo na Europa eu vou falar um pouquinho disso depois de como que isso impacta no no decréscimo né dessa desse movimento teogênico nos Estados Unidos pelo menos no seu boom né legislação e esterilizações eu acho importante a gente pensar isso porque por exemplo o estado de Indiana ele vai ser o primeiro a adotar uma lei de esterilização compulsória para indesejáveis né e os outros estados vão seguir rapidamente essa legislação bom no primeiro momento quem deveria ser esterilizado né o alvo seriam pessoas que tinham problemas psiquiátricos deficiência mental né mas rapidamente isso vai ser expandido para o desvio social né homossexuais alcoólatras mulheres promíscuas pessoas pobres né então rapidamente você consegue através né desse diálogo né social transformar algo que poderia parecer a princípio extremamente né nocivo essa eugenia negativa né ser visto como algo asqueroso ele passa a ser aceitável né e aí eu acho que é importante a gente lembrar de um caso que é famoso quem já leu sobre eugenia né que é o caso da Carrie Burke né a Carrie Burke ela é uma mulher que ela vai ser esterilizada no estado da Virgínia e é bem interessante a história dela vira filme né todos contra ela e o julgamento dela chega à Suprema Corte por isso o caso dela é tão importante porque antes dela ser esterilizada ela vai vai ter né uma questão muito grande em relação à história familiar dela porque na verdade a mãe dela vai ser internada numa colônia epilética na Virgínia depois a Carrie vai ser considerada também mentalmente incapaz né e na verdade a mãe dela vai ser internada porque ela foi considerada promíscua só que aí depois você chega na ideia de que ela era promíscua porque ela era mentalmente incapaz né e nessa história toda a Carrie ela também vai ser depois considerada incapaz bom a Carrie vai ter uma filha que também depois vai ser pesquisada e considerada débil mental né nessa história de três gerações o que ficou famoso no caso da Carrie foi a ideia do julgamento da Suprema Corte que cunhou a frase né três gerações de imbecis já são suficientes e isso seria justificativa para a esterilização compulsora da Carrie Burke que acabou acontecendo em 1927 né ela ela é esterilizada no estado da Virgínia e após a esterilização da Carrie Burke o número de esterilizações nos Estados Unidos ganhou assim uma força imensa porque por mais que as leis existissem a gente não tinha ainda uma grande produção de esterilizações vamos dizer assim né mas a partir do momento em que a Suprema Corte né vota a favor da esterilização da Carrie essa esterilização dispara então a gente tem hoje dados de que 60 ou 70 mil indivíduos né em sua maioria mulheres negros e hispânicos foram esterilizados nos Estados Unidos né e aí a gente tem por exemplo estados que essa esterilização ela só foi né descontinuada em 1979 que é o caso da Virgínia e da Califórnia né os números da Califórnia para quem quer estudar eugenia são assustadores é o estado que mais esterilizou pessoas aqui a gente vê a foto da mãe né da Emma e da Carrie Burke eu tô tentando correr eu queria passar um trechinho eu não sei tem que Alé eu não sei se eu vou conseguir se der tempo no final eu passo mas se não fica a dica fica à vontade Erika vai usando seu tempo não tem problema não eu acho que dá então eu vou pedir só um segundinho porque eu vou ver se vai rodar se vai rodar aí para vocês eu vou ter que colocar aqui no frame peraí peraí eu vou botar no frame que eu quero aqui você é um pouco autoritária mas vamos lá não não aqui vamos lá vamos lá tá indo? não não tá indo não 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 tá indo? não você tem que mudar o compartilhamento da tela você tem que entrar e pedir para compartilhar a tela do YouTube sair dessa e entrar na outra então pera um minutinho vou tentar só um segundinho eu tenho que sair da minha e entrar na outra porque realmente vale a pena a gente ver esse trechinho quatro minutinhos vou tentar tá tá no ponto tá tá no ponto vamos lá a devil e aí o que é aqui mas você tem que ir né o que é o que é oаго coluna. Isso vai ser só o começo, Adam. Depois serão cegos, os surdos, os aleijados, os pobres, os negros, os judeus e qualquer um que não seja bom, branco e bem americano sob o ponto de vista do doutor Harry Lawlin. E não vão ser apenas as caras da vida, Adam. Milton era cego. Byron tinha o pé torto, Beethoven era surdo. Temos que ter o nosso próprio perito. Melissa, escuta, por favor, me escute. Deixa eu... Por que você me contratou? O que quer dizer com por que a contratei? Eu quero saber por que me contratou. Bom, eu li o seu trabalho, achei que era bom e eu estava querendo reduzir meus compromissos para poder dar conta de coisas como esta campanha. Por que? Você me chama aqui e pede minha opinião sobre seus chapéus, colhetos, seus cartazes. Se importa realmente com o que eu acho sobre esse caso? Mas é claro que eu me importo. Ótimo. Acho que precisamos do nosso especialista. Eu vou sair agora e procurar um. Até logo. Alto, alto, alto ou não? Agora, este é alto puro. Este aqui é um puro anão. E estes dois intermediários são altos híbridos, o que significa que eles se parecem exatamente com o puro alto. Mas todos eles têm o gen do nanismo escondido dentro deles. Se eles cruzarem, podem produzir um puro anão. Mas isso não acontece com os humanos? Ah, não. Para algumas características físicas, sim. Seis dedos, cor dos olhos, calvície, mas certamente não funciona para os fatores mentais e sociais que o Dr. Lawlin quer que acreditemos. E quanto o gráfico dele sobre doenças mentais e todos aqueles estudos sobre família como alcoolismo, pobreza? Seria fácil atribuir todas as doenças do mundo à biologia. Escuta, os organismos mais complexos com os quais trabalhos são as moscas das frutas. Uns mosquitinhos minúsculos que se reproduzem muito rapidamente. Isso com os olhos e asas e estamos atrapalhando as coisas que estão tentando entender como é complexo o relacionamento da genética para o meio ambiente. É difícil até mesmo especular sobre a mente humana. Desde o primeiro momento de consciência, ela é sujeita a todos os tipos de condições. Educação, saneamento, cuidados médicos, amor, centenas de diferentes variáveis. E mesmo se tudo isso fosse verdade, veja o que a esterilização faria. Vamos mudar esses Ds minúsculos para Fs, que se referem aos doentes mentais. E deixar esses Ds maiúsculos, que se referem aos normais. O único doente mental seria esse aqui. Esse. Um quarto desta geração. São os que seriam esterilizados. Mas esses outros híbridos ainda carregariam o gen da doença mental. E no entanto, pareceriam completamente normais. Você poderia esterilizar todos os doentes mentais. Mas levaria muito tempo, muitas gerações, para ter alguma redução significativa. E o próprio gen seria impossível de se eliminar. A menos, é claro... Eu vou parar. A gente queira esterilizar o mundo inteiro. Aí vai e volta lá. Eu estou falando de novo? Sim. Bom, a gente pode voltar. Muito bem. Ele está no YouTube inteiro, né? Ele está no YouTube inteiro. Eu tentei pegar aí um pedacinho. Na verdade, ele está para ser refilmado, Ana. Houve uma promessa de refilmagem. Até pelo contexto que estamos vivendo. Tem uns estúdios aí querendo refilmá-lo. Já tinha até... Agora aí veio a pandemia. Não sei como é que está isso. Mas eu estava acompanhando. E assim, é interessante. E realmente o caso da Bel é um caso extremamente documentado nos jornais. É o caso mais famoso nos Estados Unidos. E tem uma repercussão muito grande. Mas eu vou voltar nele no finalzinho. Bom, para a gente ir para um outro desdobramento. Que aí eu acho que isso aí é herança da minha formação com a Ana. Eu falei, eu vou parar. Mas aí eu chego na pesquisa e falo. Gente, Ana, eu descobri que na verdade a gente tinha concursos também de crianças negras. E aí eu cheguei nos chamados Better Babies, promovidos pela NAACP. A NAACP é a chamada Associação para o Melhoramento das Pessoas de Cor. Uma associação famosa. E o que vai levar essa associação defensora dos direitos negros a realizar concursos também do Melhor Bebê e da Melhor Família. Era uma questão que me colocou. E, na verdade, até onde eu cheguei, eu queria só antes de falar, dar crédito a dois historiadores americanos que descobriram esses concursos. São dois historiadores que fizeram um artigo agora há pouco tempo. Então, essa divulgação dos concursos da ANA é nova. E o que eram esses concursos? Eles eram realizados também com esse princípio, mas aí a gente vai ter que discutir outras coisas. No entanto, como resposta à exclusão dos negros das competições que nós vimos antes, e visando angariar fundos para a luta contra a segregação, a NAACP passou a promover concursos Better Babies entre os negros. A existência desses concursos, em que só participavam negros, lançaram uma nova perspectiva sobre o estudo daquilo que esses novos historiadores, depois eu vou referir os nomes deles, mas está aí citados, chamam de Eugenia Negra. Aí, para falar nesses concursos e para falar na NAACP, nós temos que falar do Deboá, que, na verdade, vai ser o líder negro da NAACP. Deboá vai ser um promotor desses concursos, isso já gerou grandes debates em artigos, porque essa visão de que ele promoveu discursos ligados ao que era chamado de Eugenia assimilacionista, e que limitou, nos concursos de crianças negras, apenas aquelas que poderiam alcançar o seu conceito de talentif. Quem conhece um pouco da história do Deboá sabe que ele cunha esse conceito de talentif, onde ele vê que alguns negros teriam a capacidade de chegar a um melhoramento também da raça negra. E aí eles seriam portadores desse talentif. Bom, nem vou entrar muito nisso, mas é porque a discussão é um pouco longa. Bom, em um artigo, eles descrevem que, para participar dos concursos, era fundamental que as crianças tivessem esse talentif e que os fundamentos fossem os mais fortes homens negros, mas fortes entendidos não só como uma questão física. Deboá acreditava que salvaria a raça negra se fizesse com que também os melhores procriassem. Porque ele acaba levando essa ideia da Eugenia assimilacionista para uma ideia de que certos indivíduos dentro de cada raça eram biologicamente inferiores ou menos dignos. E aí é o que eu falei, vou deixar essa discussão mais para frente. Bom, o Deboá tinha uma revista associada à NAACP, que era a The Quizzes, e The Quizzes vai ser financiada também por esses concursos. Ela vai estampar nas suas capas as crianças vencedoras. Essa revista publica basicamente questões ligadas ao movimento negro, às questões negras. E ele vai usar esses concursos também como fonte de financiamento para a revista The Quizzes. Com base no sucesso do número de crianças que se interessaram, dos pais que se interessaram pelo concurso, Deboá vai lançar uma campanha chamada de Décima Cruzada. Crianças e bebês afro-americanos aptos, tinham que ter o Talentif, e com boa aparência seriam os soldados da infantaria nesta campanha. Tendo testemunhado o sucesso dos concursos para bebês como benefícios básicos nas filiais locais da NAACP, ela tem filiais em todos os estados praticamente americanos, então os concursos a princípio eram nas filiais locais. Depois ele vai criar concursos nacionais. Ele vai criar uma forma de financiar esses concursos, então ele vai cobrar um custo para a criança participar, a família da criança escrever a criança nesse concurso. E ele vai usar como justificativa que esse dinheiro ia ser usado para campanha anti-lixamento. Então a gente tem aí, segundo o Logan e a Dor, que são os historiadores que vão descobrir a existência desses concursos, a ideia era divulgar os bebês e crianças e convertê-los em soldados da cruzada do Talentif entre os negros. Aqui a gente tem algumas fotografias de mães, e aí depois a gente vai falar um pouquinho dessa ideia das fotografias de mães, preparando os seus bebês para o concurso. Aqui a gente tem também imagens das crianças vencedoras em vários estados, que a The Cruise publicava, não só na capa, mas dentro da capa, mostrando aí esse diferencial dentro do contexto negro também. E eu vou encerrar um pouquinho agora falando um pouquinho da fotografia, do nosso objeto de estudo, de como a gente pensou e está pensando, tá, gente? Então sejam bons comigo nas perguntas, porque é um trabalho que está ainda em construção, principalmente nessa questão da abordagem, da construção dos circuitos da foto. Como é que essas fotografias, a Ana dialoga muito comigo sobre isso, ela me faz muito pensar o tempo todo, qual é o circuito dessa foto, de uma fotografia que é retirada, por exemplo, como essas duas que a gente está visualizando agora, da família campeã branca de um concurso realizado em 1925 em Springfield, é uma foto posada, direcionada, uma foto para a posteridade, é a família americana clássica, é a família que tem todas as características do ideário eugênico. E, de outro lado, aí eu coloquei uma foto do concurso da NAACP realizado em Baltimore já em 1946, porque os concursos da NAACP têm uma outra questão cronológica, mas também ali a gente vê as mães, e essa foto também com um sorriso, com a ideia de estarem satisfeitas, se a gente puder dizer assim. Bom, pensando nesse circuito da foto, de como que essas fotos foram produzidas, e como que elas circularam, e isso é o objetivo, eu pensei muito nisso essa semana, sobretudo porque eu vejo que a fotografia vai estar sendo usada em diferentes estágios, porque, por exemplo, aqui a gente já tem duas fotos, essa foto aqui, que a gente vê um prédio, na verdade, é uma publicação daquele escritório, o Race Betterment, é um jornal que eles tinham, e ali embaixo ele escreve o seguinte, como podemos ajudá-los? A ideia eugênica, como é que a gente pode ajudar essas pessoas tão polo? Então, essas fotos que eram tiradas nas feiras, que eram coletadas nos subúrbios para ilustrar aqueles que eram considerados incapazes, elas estavam circulando em revistas, em jornais eugênicos, mas também dentro dos escritórios da Euro, servindo como instrumento de catalogação de possíveis marcos cronológicos e também antropométricos. Ao mesmo tempo, a gente tem essas fotos circulando no ambiente da saúde pública, onde a gente vai ter as coleções de antropometria, dos pediatras, das parcelas ligadas, ali mais a questão do bem-estar físico e dos registros públicos das instituições de saúde de crianças e adultos estaduais. Então, a gente tem essa fotografia aqui, ela circula esses diferentes ambientes. Aqui a gente tem os espectadores e ali a avaliação. Aqui a gente já tem um outro arquivo fotográfico que eu cheguei também, de uma companhia fotográfica, a Best Photo, que é uma companhia fotográfica de Indiana, que documentou tanto o movimento eugênico quanto as construções, como foram construídas. Aqui a gente tem a foto do prédio do Better Babies de Indiana. Então, toda a construção, essa companhia tem um acervo gigantesco. Não é tão fácil de acessar, não, mas eu consegui algumas coisinhas que mostram um pouco isso aí. A ação também de companhias fotográficas, então isso ainda é uma coisa que a gente vai ter que amarrar. Não sei como ainda, mas vamos ter que pensar. Aqui eu trouxe um pouquinho a divulgação nos jornais, o Savannah Press, que vai divulgar ali a foto da família vencedora. Então, é importante a gente pensar esse circuito. aquilo sai de um ambiente de feira e ganha um ambiente de divulgação que dialoga com diferentes ambientes sociais e intelectuais. Os registros também são muito marcados. E as revistas, a The Quiz e a Woman Companion, que vai também promover, não só promover os concursos, mas fazer toda uma divulgação dos vencedores. Bom, gente, é isso. Vou só fechar, dizendo que, na minha ideia, as ideias eugênicas propagadas e seu maior representante nos Estados Unidos, o Charles Evenport, alcançaram certa receptividade em diferentes esferas e níveis socioeconômicos na sociedade americana, sobretudo porque a fala eugênica, a fala de diferenciação racial, ela encontrava, ela servia a interesses estatais, da iniciativa privada, de instituições não governamentais e a relação do controle de natalidade e de contenção de imigração, da exclusão de indivíduos vistos como degenerados ou nocivos socialmente e da própria segregação racial como um todo. Desejosos de exclusão e preconceitos oriundos socialmente, de variados agentes, se alimentaram do manto da cientificidade, do racismo científico apregoado pela prática eugênica. Acho, como diz o Seiden, que a gente tem muito ainda a aprender com todo esse contexto e com toda essa história. Para fechar, no julgamento de um dos nazistas, ele cita a frase que foi a frase condenatória da Carrie Burke e diz que três gerações de imbecis não foram suficientes. Aí é que a gente vê como que, na realidade, toda legislação eugênica é americana e que depois foi ser implantada na Alemanha, mas o próprio Hitler dizia olhem para os Estados Unidos. É isso. Obrigada. É, Erika, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que a pesquisa avançou bastante, né? É muito bom a gente poder poder acompanhar, né? Como é que existe uma pesquisa de fundo aí que eu acho que é importante, que a gente já tinha falado no início, que é justamente o que você rastreou. Enquanto eu vou comentando, o pessoal vai esquentando, né? Para fazer questões. Eu acho que tem pessoas aqui que se interessam muito pelo tema, né? Acho que o Edmilson está aqui assistindo e ele está fazendo um trabalho com a Genevieve Naylor também, que é a fotógrafa que a gente tem trabalhado e eu incentivei muito ele a discutir essa dimensão racial e essas dois lados, do Brasil e dos Estados Unidos. Como é que essa discussão racial, ela se dá nesses dois, nessas duas, nesses dois países de forte, forte, não dizer forte influência, eu estou falando eufemismo, né? Com uma base bem assentada escravista, né? E como esse discurso eugenista, ele tem alguns tentáculos que você está conseguindo em certa medida rastrear. E eu queria destacar algum... Quer dizer, eu acho que o tema quente, né? Do grupo que está assistindo aqui é discutir a questão da fotografia, do circuito social das imagens, porque... Mas eu acho que uma coisa não está dissociada da outra. Sobretudo, é porque a discussão e todo o processo de observação e constituição dessa ideologia, porque eu acho que o eugenismo é uma ideologia, ela, mais do que é um conhecimento, ele é um discurso que promove e consolida uma determinada visão de mundo. Uma visão de mundo que, em grande medida, ela normaliza o hegemônico em relação a uma diversidade significativa de pessoas e de possibilidades de pensar a diversidade de uma sociedade. Ele é um discurso ideológico unificador, que se apoia, sobretudo, nessa ideia de que a ciência é objetiva. E é muito interessante porque hoje a gente está defendendo a ciência, numa espécie de looping histórico. Então, o que eu quero pensar com você aqui são as vertentes de como é que se constitui essa ideologia que se assenta de forma tão em raiva de forma tão grande na sociedade eu acho que estadunidense, mas também brasileira, embora o discurso eugênico aqui não tenha tido a mesma dimensão ideológica, porque a gente aqui usou a democracia racial como uma estratégia de atenuar o conflito racial. E isso é uma outra questão que a gente debate pode também trazer. Mas o que eu queria mapear era justamente esses tentáculos. O tentáculo da relação entre capital e ciência, que eu acho super importante, a forma como você aponta esse laço entre a pesquisa da zoologia e o viés que a ciência pode assumir e a forma como ela se desdobra em relação a um apoio do capital. Quer dizer, você tem o Kellogg e o Kellogg produz trigo, trigo não milho, e o alimento, e essa coisa do enriquecimento do alimento, e o que é ser uma pessoa saudável, uma pessoa bem nutrida. Então, tudo isso está ligado à produção agrícola. E como essa produção agrícola está ligada também ao capital. A forma como o capital vai se consolidar dentro desse grande sistema de corporação. E aí, as pesquisas com transgênico, as pesquisas que vão a partir, a Eugenia tem uma linhagem que nos afeta diretamente, do ponto de vista do modelo civilizatório. Então, eu queria pensar um pouco essa relação entre o capital e a ideologia eugenista, que é forte. A própria ideia de que o eugenismo naturaliza a sociedade branca como a raça natural, naturaliza a dimensão branca da sociedade. É óbvio que ser branco nos Estados Unidos não é a mesma coisa do que ser branco no Brasil, sobretudo por conta daquela one drop of blood, você ter uma gota de sangue já cria, já suja o seu sangue para usar uma decisão muito feia. Então, essa dimensão dessa ideologia branqueadora, pensar um pouco como é que ela é incorporada, e aí eu acho que o grupo pode ajudar a gente a pensar pelo outro lado, pelo Dubois, falando da pureza da raça negra. Então, você tem mas aí eu fico pensando se é possível você falar um eugenismo para, acho impossível, mas eu já queria pensar se é possível falar de um pensamento eugênico para um grupo subalternizado, porque na minha leitura dessa ideologia, ela é uma ideologia que se constrói hegemonicamente. Então, eu acho que isso é um primeiro aspecto, o primeiro aspecto da relação entre eugenia e capital, o segundo aspecto é a possibilidade de fato você ter uma uma de fato você ter uma a possibilidade de você falar de uma eugenia negra, coisa que eu acho difícil, né? Como é que a gente pode discutir isso, né? Sobretudo porque eu acho aí que como é um discurso ideológico, você vai ter um discurso unificador, que é quem é perfeito é branco, né? Então, aí, a partir daí você já cria uma tensão. E a terceira grande bloco de questões, que eu acho para a gente indagar, é um pouco sobre como é que esse arquivo fotográfico, você chegou a falar das principais linhas, né? A imprensa, a própria pesquisa científica que gera a fotografia, né? essa pesquisa que justamente porque a eugenia é baseada em dados de aparência, a dimensão visual da pesquisa, ela é importante, né? Mas, paralelamente a isso, você tem uma espécie de memória institucional que se constrói, né? Em torno das instalações, os procedimentos, então tudo isso implica na presença de um fotógrafo e aí eu acho que valia a pena a gente indagar se essas instituições, elas contratavam fotógrafos, né? Se elas tinham fotógrafos trabalhando ali e em que medida você desenvolve uma fotografia institucional que vai trabalhar servindo a esse tipo de ciência ou a esse tipo de pesquisa científica, né? E pensar um pouco, né? Nesse arquivo fotográfico, como é que você chegou a descobrir, eu acho que isso é legal, uma empresa que se especializa na cobertura da criação de uma documentação fotográfica dos concursos de Better Babies. Então, isso, né? Vai estar presente. Então, eu queria que você pensasse um pouco, né? Essa relação entre eugenia e capitalismo, que se faz parte desse modelo civilizatório, né? E, por fim, só porque me veio agora, né? Se há, de fato, né? para a gente poder pensar para a gente poder pensar nesse momento um discurso que seja um discurso de oposição a essa, não contra-hegemônico, porque eu acho, assim, difícil de falar de contra-hegemonia, e, sobretudo, na constituição de uma relação tão estreita com o capital. Mas, assim, pensar um pouco em que medida a gente tem discursos alternativos a essa construção hegemônica. Queria que você falasse um pouco disso enquanto o pessoal está no esquenta aqui. Bom, são muitas, né? São muitas questões, assim. Escolhe, escolhe, escolhe que você quer abordar, porque eu gosto de provocar. Eu sei. Bom, eu vou tentar pela penúltima, que é em relação à questão dos fotógrafos, que você fala. Será que existiam fotógrafos? Óbvio, alguém está fotografando ali. Só que o que eu consegui descobrir é que, por exemplo, até quando eles foram montar, e aí é uma pesquisa como eles montaram a exposição na Universidade de Nova York, muitas coisas estavam jogadas, perdidas mesmo. Foi um pesquisador, aí depois eu vou até te passar o nome, que foi lá e catalogou e achou algumas caixas desses arquivos eugênicos e que depois deu aí a formação do archives. Então, na verdade, eu não sei até que ponto, o que pareceu, a princípio, é que essa história da eugenia, ela foi mesmo abandonada. e o que ficou não teve esse cuidado, exceto agora com o arquivo. Agora não, está tudo catalogado, mas seria talvez difícil você chegar nesse fotógrafo ou nesses fotógrafos, porque, na verdade, o que me pareceu, pelo que eu venho olhando, é que se tentou fazer um apagamento da estação experimental de Cold Spring Harbor. se tentou apagar os vestígios da eugenia dentro dos Estados Unidos, desses estudos, desses relatórios. Eles estavam ali, mas eles estavam perdidos ou, digamos assim, intencionalmente não catalogados, ou, enfim, falar de eugenia não é algo confortável, não é ainda algo confortável. E isso fica claro quando a gente vai ler alguns textos dos historiadores que estão aí lidando com isso. Então, até onde eu vi, por exemplo, a Alexandre Sten, que é uma historiadora de Indiana, ela vai nos arquivos da cidade de Indiana e aí pesquisa as fotografias que estão junto do arquivo da eugenia ou estão numa sociedade filosófica americana. arquivados lá. Mas, assim, na verdade, como ela não tem esse critério de olhar a fotografia como fonte, você vê claramente que ali ela está ilustrando no trabalho dela a fotografia. Não é bem isso, não é isso que a gente quer fazer, mas o que eu sinto é que talvez pode ser que mais à frente a gente consiga descobrir alguma coisa, mas a dificuldade está muito na própria organização desses arquivos e na própria forma como essa história da eugenia vem sendo recontada por historiadores que estão tentando desbravar documentos, imagens, que até então para muitos não interessa, você está associado, quer dizer, hoje a gente sabe que o Kellogg's, indo lá um pouquinho para os magnatas, está associado ao movimento eugênico, é algo muito ruim, então é um apagamento, uma tentativa, e aí talvez seja interessante pensar nessa história desse apagamento, o porquê desse cancelamento, a palavra que está na moda, porque na realidade essas associações elas geram algo, a eugenia é visto como algo negativo, essa prática eugênica é algo extremamente negativo, então esses magnatas, a associação deles a esse tipo de projeto, é algo que se tenta esconder, e aí quando a gente chega a ler os originais, os trabalhos publicados pelos historiadores americanos, eles deixam isso muito claro, o Paul Lombardo, por exemplo, ele se dedica a reconstruir toda a história da Karen Burke, ele é um jurista que se torna um historiador, se não me engano ele é de Yale, ele vai atrás da história da Karen, e ele vai dizer, olha, eu vou provar que a filha dela tinha boas notas, porque a filha dela foi considerada débil mental, a filha dela morre aos oito anos, por isso três gerações de imbecis, mas ele tem que reconstruir tudo, ele vai até a Virgínia, ele encontra a casa onde era o Instituto Epilético, quer dizer, isso não está tão documentado, assim, a minha sensação é essa, Ana, que houve ali uma tentativa de esquecimento, a casa onde foi o Instituto Cold Spring Harbor, hoje é um centro de pesquisa genética, se eu não me engano se chama DNA Lander, esse responsável por essa casa que está aí fazendo pesquisas genéticas, é ele que vai criar o Eugênio Arcaides, porque ele vai dizer, eu tenho que mostrar para essa sociedade a importância de entender uma pesquisa genética e onde ela pode levar se ela for malfeita, então na verdade esse, um dos estudiosos desse escritório que pesquisa lá DNA e tudo mais, é que vai tentar ir atrás dessa história, então para mim ela tem essa coisa do apagamento, então talvez seja mais difícil chegar diretamente nos fotógrafos, mas só tentando fechar, por exemplo, voltando para o caso da Carey Buck, porque ele é um caso bem ilustrado, até em relação às fotografias, um dos agentes da Euro, um dos funcionários do Denverport, ele vai à cidade da Carey Buck, na época, em 1926, 1927, fotografar a filha dela antes do julgamento para usar como argumento as fotos da menina, e aí ele diz, olha, está vendo, ela não olha diretamente para a câmera, mas isso aí é feito por um desses funcionários do escritório, e aí o pesquisador, o historiador que fez lá esse livro, contando essa história, ele fala, eu tive que ir atrás da família dele, do que restou de restígio, porque, e aí eu consegui encontrar que ele tinha ido viajar e deixou, então tem um pouco isso, tem um pouco desse apagamento aí que tem que ser melhor entendido, e que eu acho que está relacionado, se a gente for olhar, para a questão dos financiadores, porque, afinal de contas, Rockefeller está aí, e assim como eu pesquisei para o doutorado e vi como que, para eles, como vão se torne, e aí para mim, eu acho que faz aquela coisa que eu queria fazer entre a tese e essa pesquisa, é claro que para Rockefeller, ele hoje é um defensor da democracia, ele ajudou a vencer o eixo, então ele não pode ter ajudado o movimento eugênico, é preciso apagar isso de alguma forma, ainda que não seja tão fácil, nós estamos aqui hoje em dia no historiador, mas na verdade essa é a ideia, então quando ele vai lá se proclamar coordenador e ajudar o coordenador do office, coordinator, é o mesmo que financiou nos anos 20, e aí é que está, é talvez esse apagamento e talvez estudar esses financiadores seja o mais importante e talvez através deles a gente chegue em algumas respostas, porque eles estão aí, as empresas ainda existem, por exemplo, tem um estudo que eu li ontem que fala que Grambel, era um eugenista, isso a gente já sabe, mas que ele, por exemplo, fez uma vasta defesa para esterilizar os surdos, ele inventou o telefone, então para que ele cria surdo na sociedade? Isso é bem bizarro, mas é isso. E o Ischman, ele é o dono da Kodak, que é a fábrica de câmera, de material, enfim, é aquele que transforma a fotografia num meio popular, e hoje é o dia do historiador, é o dia da fotografia também, essa coincidência é muito boa. A gente tem aqui a Ariane, que vai fazer um comentário, e o Edmilson está muito contente com a sua apresentação, ele com certeza também depois vai fazer um comentário, e a Ana Carolina tem uma pergunta. Então eu vou, Ariane faz o seu comentário, aí depois se a Ana Carolina não quiser abrir o microfone, eu faço a pergunta da Ana Carolina, mas agora é pela ordem a você, tá bom? Tá bom, Oi Ana, boa noite gente, boa noite Erika. Boa noite. Lembrando Erika, na sua fala, como que a questão dos direitos reprodutivos femininos está atrelada à questão do racismo, tanto no que diz respeito a esse controle de natalidade, que vai ser muito forte no início do século passado, nos Estados Unidos, quanto a questão da esterilização, que é um processo extremamente violento, sobretudo para as mulheres racializadas, negras, latinas, como você bem colocou, e eu fiquei pensando se você lê o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, porque ela traz um pouco, eu lembro, se me recordo, que ela traz um pouco esse debate em cima da esterilização, especialmente as mulheres negras e latinas, em contraponto com as mulheres brancas, e aí talvez seja algo interessante para você pensar ou fazer uma leitura contra pelo, procurar essas feministas negras americanas que estavam produzindo nesse momento. Enfim, elas existiam, elas estavam articuladas, o livro da Angela traz alguns nomes, porque aí ela vai muito colocar como que o feminismo branco acabou tomando para si uma pauta racista dentro dessa questão da esterilização e do controle de natalidade também. Então, enfim, só isso mesmo. Ah, ótimo. Obrigada, Ari, pela lembrança. É muito interessante. Sem dúvida. Eu tenho o livro da Angela e acho que você me deu aí, como a Ana falou, se a gente for pensar o opositor, o que está acontecendo de dissidente, a gente pode ir por aí sim. Até porque várias leis de casamento que querem dominar esse corpo, elas iam até 45 anos, idade reprodutiva. Depois de 45 anos, você pode casar com quem você quiser. Várias leis estaduais falavam, até 45 anos, eu sou dono desse corpo. E aí eu agradeço muito a sugestão e acho que é um bom caminho, sem dúvida. Ana Carolina, você quer fazer a sua pergunta ou você quer que eu leia? Então, fala aí. Oi, desculpa, gente. Bom, vou falar rapidinho. Bom, obrigada pela aula, professora Erika. Então, era mais o sentido de, se você encontrou ao longo da sua pesquisa alguns textos ou manuais ou pessoas relacionadas a esse movimento eugenista, pensando como usar a fotografia para sustentar essas ideias ou para trazer mais argumentos e tal, porque durante o colonialismo, por exemplo, a antropologia e, na verdade, a etnografia vai usar muito a fotografia já desde 1850, 60, né? E eu queria saber se tem alguma relação também com esses movimentos eugenistas nos Estados Unidos. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Erika, você... Pô, eu acho que é pontual mesmo. Obrigado, Ana. Assim, com certeza, eles tinham essa dimensão da importância da fotografia, né? Quando a gente fala dessa circulação, isso fica bem claro para a gente. Chegar, né, é que está sendo um processo que eu estou conseguindo aos poucos por conta desse... Só que a gente vinha falando do apagamento. Agora, eu acredito que essa empresa de Indiana possa ser um caminho na medida em que, né, a gente... Ela tem isso guardado, ela tem um arquivo indiana. Só que eu não tive bolsa de pós-doutoramento para ir em Indiana, mas, de repente, a gente chega lá. E aí, eu acho que a gente vai ter essa dimensão. Mas, sem dúvida, eles já tinham a noção do quanto era importante essa documentação fotográfica, né? Se fotografar, né, esses incapazes, se fotografar aqueles que eram capazes, né? A fotografia permitindo esse dualismo, né? Esse paralelismo. Então, tanto no campo biológico quanto no campo humano. Mas acho que a gente precisa caminhar um pouco mais e esse é um caminho que eu quero seguir agora. É interessante porque a Ana Carolina chamou a atenção esse livro do Juan Aranjo. Eu conheço... Eu conheço... É um livro bem interessante porque ele faz uma recompilação de textos, de etnógrafos, de antropólogos. Mas isso é interessante observar, né? Que eu acho que é até uma coisa para a gente refletir. A fotografia, dentro desse circuito eugênico, eu acho que é... Sobretudo, ela vai ter essa característica meio que antropométrica, né? Ela vai lidar... Ela vai buscar, cruzar a pesquisa científica, biológica, não, é aquela mais genética, com... Assim, o genótipo com o fenótipo para usar a linguagem que é da ciência, né? Quer dizer, sendo o genótipo a parte genética e o fenótipo a coisa da aparência. E aí, tanto que o fotógrafo que vai na casa é dessa... Como é que é o nome dela? A Carrie. A Carrie. Ela... Ele vai e diz que a menina não olha para a fotografia. Então, ele está buscando traços comportamentais e de aparência que repliquem possíveis desvios e perfil fora do padrão da normalidade. Mas, assim, isso é interessante porque, para você definir, até mesmo visualmente, o que é um padrão de normalidade, você tem que ter um repertório. E aí, eu fico pensando, Érica, eles construíram um repertório ligado a essa... a esse perfil do sujeito perfeito? Porque você fez uma pergunta entre aspas aí, o que há de errado com a perfeição? E aí, para você chegar a essa pergunta e para você definir esse perfil era importante ter um repertório. Porque, no caso de todo o investimento desses etnógrafos, antropólogos que vão para o mundo colonial, eles buscam ter o olhar do naturalista, para criar uma tipologia, para poder desenvolver isso. O Marcos Oliveira quer complementar a minha... Fala aí, Marcos, para complementar o meu comentário. Gente, muito obrigado. Estou adorando a senhora e a discussão. Assim, complementando um pouco o que a Ana falou, um dos... o antropólogo que eu estudei no mestrado, o Médio Corrêa, é um antropólogo português, mas ele vem da medicina. E ele tem forte ligação com o movimento eugênico em Portugal e com as relações do movimento eugênico internacional. e aí ele faz esse arquivo, ele constrói um arquivo fotográfico onde ele vai construir um repertório e, a partir desses repertórios dessas imagens, ele vai escolhendo quem é o branco português, quem é determinadas raças, ele vai criando as etnias a partir dessas fotografias que ele vai produzindo em campo ou trazendo e ganhando da produção que é do fotojornalismo, de outras áreas. Eles têm o arquivo dele, que hoje pertence ao Museu das Histórias da Ciência da Universidade do Porto, ele recebe fotografias do mundo colonial todo, ele não só produz, como ele recebe, ele tem um contato onde ele vai, muitas fotografias vão entrar nesses arquivos. E é muito interessante como que esse movimento eugênico tem postcapularidade, como que essas pessoas vão colaborando também para esse ideal de mapear essa sociedade. E uma das coisas que, até complementando o que a Ana Carolina falou, ele tem um texto, na verdade, uma comunicação muito curta falando sobre a fotografia e falando que a fotografia era fundamental para identificar determinadas características que os desenhos não podiam fazer, que outros recursos visuais, eles colocavam em cheque a própria objetividade científica. E aí, como que essa fotografia é importante para esses eugenistas para evidenciar aquilo que eles criaram dentro de um discurso. E aí tem esse ponto da construção visual, do que eles falam do perfeito, da referência, da norma. É através da fotografia que eles vão criando isso e, inclusive, nos veículos deles de comunicação. É só complementando um pouco essa questão que ela começou a falar. Isso é muito interessante. Dentro dessa linha também, o João Marcos Veiga, ele vai fazer uma pergunta. Aí, junto a tudo, eu te passo a palavra agora, Érica. Ele falou assim, eu acho que a gente pode até levantar isso dentro do contexto do que o Marcos e a Ana Carolina chamar a atenção. Ele queria fazer uma pergunta por escrito aqui mesmo, se possível, como é possível inserir o trabalho de France Boa e da antropologia racial nesse contexto? A pergunta reverbera as aulas do professor Marcos Brum Lopes na UFMG. A gente já tem aqui, Érica, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Paraná, o pessoal do Paraná-Prasal de Pernambuco, o pessoal da Bahia e tem o pessoal de Minas também aqui. O bom dessa experiência remota é que a gente junta todo mundo que a gente gosta. Vamos lá. É o chamado lado bom da pandemia, que a gente consegue fazer um encontro e conversar e ver essas diferentes perspectivas e conhecimentos que as pessoas vão adquirindo, isso é ótimo. Obrigado, Marcos, obrigado, Ana, e o outro agora, eu esqueci, perdão. Bom, eu... João Marcos. Então, pensando nisso que o Marcos falou dos manuais, enfim, eu estou começando a chegar nisso agora. Ontem, quando eu estava terminando de fazer o slide, eu encontrei alguns manuais do Devenport que são anteriores à fase dele liderar a eugenia. Ele, é claro, é um biólogo e ele, primeiro, ele está trabalhando na ideia do imperfeito, para depois chegar no perfeito. e é isso que eu fiquei tentando dialogar, entendeu, Marcos? Mas eu ainda não entrei. Ele tem alguns manuais onde ele tem... E aí, nesses manuais tem fotografias onde ele está, a princípio, olha como é que ele está. Ele está olhando o imperfeito, ele começa a ver o que é imperfeito e o que ele quer corrigir, porque a ideia na mente deles é de correção. Pelo menos, quando eu tento me despir de preconceito para olhar para eles, não com esse olhar que a gente tem do hoje, mas como eles viam e o que eles achavam que estavam fazendo, eu tento fazer esse exercício de preconceito. Então, para mim, na cabeça, o que eu consegui ler dele e de outros zoológos que estavam ali auxiliando ele, era a busca primeiro para descobrir o porquê da imperfeição, aonde está a imperfeição e como eu posso corrigi-la. E daí é que eu acho que, como o Marcos falou, os manuais são super interessantes, sim, porque aí a gente vai ter, possivelmente, fontes para analisar da onde você pergunta qual o problema com a perfeição, que é um problema que pode estar muito cristalizado, onde a gente chega na ideia de que, na verdade, geneticamente, hoje a gente já tem um padrão de que nós somos muito parecidos. O que você buscava era uma diferenciação, mas que, na verdade, a gente é muito parecido, geneticamente falando. Os genes que são efetivamente diferentes não fazem tanta diferença, sim, muito mais o meio ambiente, enfim, aí é outra discussão. Agora, em relação ao que ele fala da antropologia, do framboas, não é isso? Se eu não estou no ouvir mal daqui, eu acho que a gente vai chegar nisso, vai ser necessário para que eu possa fazer esse fechamento dessa... Quando eu pensei no ideal eugênico, a gente pensa assim, eu vou estudar os concursos, vou olhar, e aí, fechou, é um pós-doutoramento, eu tenho que construir um artigo. Não dá, as questões florescem, as questões aparecem, ainda bem, vocês estão aqui. E aí, ontem, eu já estava pensando nisso, quando eu olhei o manual dos homens defeituosos que o Devenport fez, aí eu falei, peraí, ele começou a pesquisar não a perfeição, ou não, ele começou a olhar os defeituosos, para poder argumentar o perfeito. Então, é necessário olhar os manuais e talvez eles sejam a fonte mais imagética que a gente tem fora das imagens produzidas, porque as imagens das feiras são imagens produzidas. Isso a gente não pode perder essa dimensão. são imagens produzidas por eugenistas ali, enfim. E aí, os manuais, eles também estão influenciados pela ideia eugênica, mas eles podem ter ali alguns critérios que possam escapar. Sem contar que eles também manipulavam muitos dados nos arquivos. Hoje, a gente sabe disso, questionários adulterados, então, imagens adulteradas de crianças brancas com feições, enfim, totalmente adulteradas. já deviam ter como adulterar, não tinha Photoshop, mas tinha alguma coisa para fazer. É interessante porque, bom, vamos lá, o Charles está, beleza, Charles, obrigada pela sua participação. O Charles, ele dá parabéns para você, fala, é muito importante a discussão. Ah, então, a Ariê tem uma pergunta e depois o Edmilson. Vamos lá, Ariane, pode, por favor. Oi, eu só queria perguntar porque ela falou do Zibuá, e ela disse que não ia se aprofundar na questão do Zibuá, como homem negro, e um homem importante dentro do movimento negro americano, norte-americano, o que ela conseguiu encontrar a respeito dessa visão do Zibuá, dele adotar esse eugenismo para pensar a população negra. Você conseguiu edmilçar alguma coisa na documentação, uma crítica que é feita a ele, como é que, enfim, poder falar um pouco a respeito? Vai ou espera? Eu vou passar a palavra para o Edmilson, que aí eu acho que ele vai fazer uma colocação que pode estar associada, aí você responde tudo ao mesmo tempo. Inclusive, é muito importante para mim, é uma referência muito importante para mim, e eu queria perguntar, primeiro assim, lembrar que talvez se a gente tem muita interferência, eu não estou conseguindo te ouvir. Se ele conseguir te prever... Estou conseguindo agora? Agora melhorou, 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 melhorou. É porque o microfone... Bom, vai lá. O microfone estava mal colocado. Ah, tá, tá ótimo. Agora melhorou. E se a gente retornar, você conseguiu ouvir bem alguma coisa? Não, não ouvimos nada. Repete, por favor. Saiu do ar? Oi? Ah, tá. Ele vai, vai... Então, Érica, enquanto ele faz, você... É, a gente estava ouvindo melhor, sim. Ele podia tentar fazer a... Escrever, né? Tira e bota. É, é melhor escrever. É, é melhor escrever. Enquanto ele está escrevendo, você responde a da Ariane para falar do Dubois. Tá. Vamos lá, Ariane. Dubois, né? Dubois já foi motivo de um encontro que eu apresentei esse trabalho em Londrina, né? E aí deu altos debates. Mas eu acho que, assim, que Dubois defendia a eugenia assimilacionista? Não tem discussão, né? O que a gente... Eu acho que a grande questão aí é que a gente tem que olhar o Dubois como o homem do seu tempo, né? Um dos maiores biógrafos dele, quando foi questionado, né? Eu li um artigo dele falando sobre essa questão dele com a eugenia assimilacionista. Ele falou, olha, se a gente pensar que ele está envolvido, né? Num meio aonde essa questão eugênica está sendo discutida, ele não se furtou, né? A pensar para a sua raça uma saída também, de alguma forma, por esse viés, né? Quando ele diz, né? Que entre os negros se houvesse uma procriação daqueles que eram intelectualmente superiores, seria mais fácil para que os negros pudessem alcançar cargos futuros de, né? Superiores, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar ou a gente vai entrar numa linha, né? De crucificar o Dubois e dizer, não, ele não era aquilo tudo, né? Ele defendia, mas olha só, ele está defendendo que nem todos os negros são iguais, né? Ou a gente vai pensar, né? E aí a gente pode pensar junto, né? O Dubois como o homem do seu tempo, né? Que vai sim defender a eugenia assimilacionista, que cunha esse conceito de talentif, né? Então, a partir do momento que ele cunha esse conceito, ele cria uma diferenciação, né? Existem negros que têm uma capacidade de promover e agir melhor para o desenvolvimento, né? E crescimento de importância, né? do homem negro na sociedade americana, né? Agora, é um debate aberto na medida em que ele é um representante, né? Dessa fala negra, né? Dessa fala antirracista, né? Então, é por isso que eu digo é uma seara, eu espero que alguém se envolva também sociologicamente num estudo sobre o Dubois. Na verdade, o que eu falei, o que eu li também depois foi esse artigo de que? Cara, lá ele se considera, né? O maior especialista em Dubois e ele coloca, ele fala pra mim a imagem dele é... E aí, eu concordei com essa ideia dele, né? Ela permanece como alguém que lutou, que teve sua importância, tem sua importância dentro do movimento negro americano, mas que não deixou de ser influenciado, de ser, né? De dialogar com o seu tempo. Eu acho que é isso. não sei se você concorda comigo, né? Agora eu não tô ouvindo. Foi. Não, eu tava mais curiosa pra entender. Assim, eu lembro da menção dele no livro da... da Ângela, mas, assim, não tenho um pouquinho de conhecimento, assim. Eu fiquei curiosa, né? Porque eu fico fazendo uma cara de boca e tal, mas eu fiquei curiosa pra fazer um pouco mais, assim, como uma ideia... Sim, eu posso depois mandar pra Ana, pra você, esse artigo, né? Que fala do Zubuá. É um artigo interessante. Vou procurar e passo pra Ana pra Ana passar pra ti ou ela passa meu e-mail. Eu acho que ali tem mais coisas, né? Que a gente pode discutir. Como eu tava preocupada com a questão dele específica, né? do Talentif, como que esse Talentif pode estar associado à ideia eugenista-assimilacionista, como ele está, né? Agora, isso não significa que isso não seja um debate, né? Isso é um debate. Há quem diga que não, né? Que ele não pode... Não era... Não tinha, né? Essa perspectiva eugenista-assimilacionista. Mas há uma boa parcela de historiadores americanos que o enquadram assim. E eu concordo com essa linha, né? Mas vendo ele como um homem de seu tempo, não acho que isso interfira no seu... Na sua militância, na sua... Acho que a gente tem que ver de uma forma mais ampla. Mas eu acho que é possível de discussões. Érica, o Edmilson, ele pergunta se você encontrou mais arquivos sobre os Patrick Babies na NAACP já nas décadas de 1930 e 40. Porque ele lembra aqui que essa associação foi... Existiam várias pessoas brancas. E a Vanessa, no fonte, desagradece a aula e infelizmente ela tem que sair. E o Edmilson continua, né? Se retrocedermos no tempo, encontramos a primeira foto de estudo antropométrico sendo feita no Brasil no final do século XIX no livro do Luí Agassis. E eu acho que essas discussões estão intrincadas, né? Eu concordo com você que o Dubois é um homem do seu tempo, né? Mas eu queria entender melhor o que é esse eugenismo assimilacionista. assimilacionista... Ele fala de eugenismo assimilacionista? É isso? Ou é só essa ideia da assimilação e da... Enfim, queria que você... Se você tiver elementos, né? Já que você participou desse debate lá em Londrina sobre essa discussão quente, eu queria... Respondendo a... Tentando responder também a pergunta do Edmilson se de fato, né? Existiam pessoas brancas envolvidas na criação dessa associação. Se você tem elementos, né? Porque sua pesquisa está em curso ainda. É, assim... A ideia do assimilacionismo, né? É que você seria capaz de assimilar, né? para si, né? Algumas características, né? E aí, o termo eugenia, né? Os americanos, né? Nos estudos... Quando a gente está lendo, né? Em inglês, eles usam sem menor parcimônia, né? A gente, às vezes, tem algumas pormenores, né? Para usar, como, por exemplo, a questão da eugenia negra, né? Eles usam, né? The black eugenics, né? Então, a gente já tem uma certa reação. Tanto que, quando eu coloco ali, eu falo, olha, eu estou tirando de um artigo, né? Que ela, na verdade, ela tenta marcar como uma coisa de... Como algo diferenciado, né? Essa eugenia que poderia estar sendo praticada também em círculos de pessoas negras. Mas aí, eu usaria o termo eugenia? Talvez não, né? Mas é o termo usado na bibliografia americana, né? Desses historiadores, eles usam o termo eugenia. No caso da eugenia assimilacionista, ela é... Esse termo, ele já não tem tanto peso, na medida em que a ideia assimilacionista, ela não carrega uma ideia de... Uma ideia tão negativa, né? Quer dizer, uma ideia de melhoramento, né? O Deboa, ele está pensando no melhoramento da raça. E de como que isso poderia se dar através da assimilação de algumas características de grupos mais fortalecidos dentro da raça, né? Mas não necessariamente excluir aqueles que eram defeituosos, né? Então, a ideia da eugenia assimilacionista não é uma ideia de exclusão, é de assimilação. Eu vou assimilar o que tem de melhor. Não sei se ficou claro, né? Mas eu não estou excluindo o que tem de pior, né? Não, eu preciso melhorar esse defeito, essa... É difícil, né? Essas características, né? Mas eu não... Não há uma questão de execração, né? Assim, né? Como há na questão da eugenia mais tradicionalmente, como a gente viu no discurso dos eugenistas clássicos, brancos e tal. Então, seria... Aí você está num âmbito mais aceitável, né? Dessa ideia. Por isso, a ideia do assimilacionismo, né? O Eduardo Vasconcelos, ele pergunta... As imagens dos concursos eugênicos circulavam apenas nos jornais? Você consegue identificar outros locais em que essas fotos dos campeões, entre aspas, desses concursos eram... circulavam? Quer dizer, você tinha exposição? Existia um circuito maior do que nas revistas? As pessoas iam a esses lugares onde você tem os prédios, que tem Better Babies? As pessoas circulavam ali? Tinha exposição? Há uma exposição em troca, né? Um concurso de Indiana. Aí, quando o eugenista leva para um concurso de Minnesota, ele pode levar fotos do concurso de Indiana para ilustrar aquela família de Indiana foi a campeã, olha os exemplos, né? Esse circuito já é possível dizer que sim, que você tem ali no Mendelfilter imagens antropométricas, né? E de exposições tanto antropométricas de manuais técnicos, né? Que mediam QI e tudo mais, quanto essas imagens de outras feiras que circulavam entre estados. Agora, exposições para além da exposição das feiras ou dos encontros eugênicos, porque encontros eugênicos haviam vários, né? Haviam os encontros promovidos pelo Skellors, e aí sim você levava imagens das feiras, mas a documentação disso não está no arquivo, né? No Eugênio Archives, a gente tem alguma documentação das feiras, a gente tem algumas fotos dessa parte mais antropométrica, de quem eram os indivíduos, e aí são fotos até complicadas, porque você vê aquelas fotos, você fica, gente, na dor no coração, né? Aí eu falava, vou trabalhar com as fotos mais bonitinhas, você confessa que é meio deprimente, mas a gente olha. Então, assim, usar quem era considerado incapaz, são fotos muito duras. Mas, locais para além disso, de circulação documentados eu não vi, né? Porque o que eu tenho hoje, como eu falei da dificuldade de você ter isso em arquivo, esse arquivo é de 2000, olha o movimento eugênico, é de 1920, né? O arquivo foi montado em 2000, né? E aí você tem um arquivo canadense também, que trabalha muito com essa ideia da promoção, de não deixar repetir esse ideário eugênico, que ele não se repita. Então, eles têm toda uma promoção nas escolas, de divulgação. Mas, se a gente considerar que o arquivo é até recente, acredito que muita coisa esteja para ser descoberta, né? E nesses arquivos, porque hoje o que a gente tem são fotos de feiras agrícolas ou de encontros entre feiras. Interessante você falando isso e a pergunta do Eduardo me fez pensar uma coisa, não sei se faz muito sentido, mas eu acho que enquanto eles produziam uma foto científica que buscava o desvio, tipo aquelas fotos dos histéricos, daqueles asilos na França, né? que a fotografia era utilizada para criar e para caracterizar a imagem do desvio. Então, você tem essa série, esse repertório, o repertório dos desviantes. O reverso disso eram as imagens dos concursos com a construção da perfeição. Ou seja, a construção da perfeição, ela possibilitava justamente criar esse reverso. É como se a imagem produzida dos concursos que circulavam nas revistas mostrando o que era bom, o que era o melhor, era justamente o reverso. Então, aí a gente pode depois construir um repertório de características desviantes e características normalizantes, que a fotografia serve para ratificar até mesmo o padrão de beleza de Hollywood. Mulheres louras, com feições perfeitas, né? Então, você vai... Assim, a dificuldade que eles tiveram de aceitar a... a Carmen Miranda mesmo, né? Ela sempre fazia papel... Não da... Aquele filme entre a loura e a morena, né? É bem característico. Isso opõe, né? Essas duas dimensões de aparência, né? Pensar um pouco isso. O Marcos diz aqui... Ani, Erika, eu estava vendo aqui num site de venda de objetos para colecionadores, encontrei um selo eugênico, mas na França. Era justamente essas... O Didi Uberman tem um livro, né? A criação... O Nascimento da Histeria, onde ele faz uma análise dessas fotografias, né? E de como essas fotografias produzidas nesses asilos, nesses manicômios, né? Elas vão criar padrões para caracterizar a atitude histérica das mulheres. E aí você já vai começar a ter toda uma dimensão entre aparência, comportamento e diagnóstico científico, né? Aquela coisa da nosografia, né? Que é os aspectos da aparência que vão gerar quadros nosológicos e nosográficos para identificar criminoso, né? O Ginsmore trabalha com isso naquele livro, aquele texto Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, onde ele aponta, né? Que é essa característica descritiva da aparência. E a fotografia vai ao encontro disso, né? Porque ela responde aquilo que o Marcos falou, uma precisão realista, quase que incontestável. Mas pensando um pouco essa sua pesquisa e tentando entender como é que essa noção de repertório é importante para a gente poder ver o padrão do desvio, o padrão da normalidade, eu acho que seria um caminho. Tem o dossiê que eu e o Marcos organizamos no boletim do Museu Guel, de Paraná, paraense, que é um dossiê sobre fotografia e conhecimento, né? Onde tem alguns artigos, sobretudo do James, que trabalha com a fotografia e a ciência, a fotografia e a psicanálise, a psiquiatria, sobretudo a psiquiatria. E aí, quando você está falando que eles procuram no desvio, eu logo lembrei dessas imagens, né? As imagens eugênicas, elas vão dialogar justamente com a dimensão do desvio para criar a norma que depois extrapola justamente por um ideal de beleza branca, cabelo liso, loura, olho claro. E aí, por aí vai, né? Quer dizer, não é à toa que hoje eles estão tentando apagar. Essa ideia do apagamento, Érica, é muito preciosa também para a pesquisa, né? Porque eu acho que é importante a gente identificar a história, a gente vem trabalhando com isso aqui, no nosso grupo, a história dos arquivos, e a forma como os arquivos se conformam, apontam estratégias de dominação bastante interessantes e, ao mesmo tempo, marcam possibilidades de linhagens de estudo também bastante interessantes, né? Você tem que tentar identificar na própria historiografia estadunidense em que medida esse tema não foi enfrentado, porque os arquivos não estavam organizados também, né? Então, acho que essa sua reflexão é uma reflexão bastante relevante, né? Entendendo que hoje é o dia do historiador e da fotografia, né? E aí a gente observar essas características. A gente está chegando ao fim, eu sei que você tem um filho que está lá na casa da sua mãe. Eu tenho que ir buscar. Porque eu já surfou hoje e aí dormi mais cedo, né? Mas eu queria falar só uma coisa em relação ao que o Marcos colocou, Ana, que eu acho que a gente contribui muito, né? E aquilo que você falou no início, né? Se a gente puder aí fazer desse estudo, né? Uma conjunção de pessoas e que a gente puder transformá-lo, né? Depois. É algo que eu desejo muito, porque eu acho que é uma pesquisa que requer esses diversos olhares, né? Ela daria aí um doutorado, mas eu não vou fazer outro. Então, eu preciso desse aporte para que a gente possa, né? Encontrar esses caminhos. E talvez seja isso, né? A partir do defeituoso, se encontrou o perfeito, né? E não o contrário, né? Eu acho que é por aí. Mas é isso. Muito bom, querida. Adorei. Obrigada. Eu convido a todos e a todas para a próxima semana, que hoje ia ser o último dia, mas eu estendi mais um dia, mais um, uma, uma sessão, onde a gente vai ter o Maurício Lissovski, né? Com um texto que está aí logo no início do chat, né? Sobre ditadura, né? Ele trabalha nesse artigo com várias imagens, não só com fotografia, e é um artigo escrito junto com a Ana Lígia Aguiar, né? E que está publicado num livro também excepcional sobre monumentos, ditaduras revisitadas, cartografia, memória, representação, e o livro todo está dentro da nossa pasta no Dropbox, que o link está aqui também. Logo no iniciozinho, vocês vão encontrar, né? Para fazer download do livro. Então, eu convido a todos e a todas para o nosso próximo e último encontro, a gente vai divulgar durante a semana, né? Com o Maurício, que é uma leitura também incontornável para quem se interessa sobre história visual. Érica, super obrigada pela sua presença, né? Agradeço muito você ter disponibilizado esse resultado parcial da sua pesquisa, e com certeza vai sair um excelente artigo. Eu fico muito contente, tá? Obrigada, obrigada a todos e a todas que estão aqui assistindo a gente, e até a semana que vem. Eu vou ficar na sala junto com a Marcele e a Juliana, se vocês puderem, meninas, para a gente poder conversar sobre o trabalho final. O restante eu dou um tchau, e agradeço mais uma vez. Eu agradeço a todos, agradeço a colaboração pelo trabalho, a Ana mais uma vez pela parceria, e seguimos juntos. Obrigado pelas críticas, obrigado pelos comentários, e estamos aí para construir um bom trabalho no final. Agradeço, boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada. E aí, tchau. Bom, o Alex deve, eu vou tirar o... Bom, vou tirar o Alex da reunião, e eu acho que a Gwen também, vou tirar ela da reunião para a gente poder conversar. Muito bem. Tirei a Gwen da reunião. Meninas, podem aparecer agora, por favor. Estamos só nós. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem? Ana, acho que tem que parar de gravar. Tudo bem? Ainda está gravando. Ah, Bia. Ainda está gravando. Obrigada. 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 Eu boto... Elliot... Toz... Hum... É... 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 É...